Decore a sua casa para o final do ano aqui, na Duneli, no Black Friday. Black Friday com descontos de até 60%, gente. Só a Duneli que pensou em você. Então venha nos visitar porque você vai decorar a sua casa. Por exemplo, vou dar exemplos de preços inacreditáveis. Sofás, a partir de R$ 10, de R$ 599. Um mais bonito que o outro e você recebe antes do Natal. Se você quiser, por exemplo, uma poltrona charmosa. Gente, tem vários modelos a R$ 10, de R$ 199. É só na Duneli. Até 60% de desconto. Mesa para reunir a família toda. Mesa de jantar lindas, maravilhosas. Você pode escolher acabamentos, gente. A partir de R$ 10, de R$ 699. Tem que aproveitar também para comprar cadeiras, né, Fernanda? Uma mais bonita que a outra, a R$ 10, de R$ 129. Tem Duneli na zona norte, sul, leste e oeste. Frete grátis até 150 quilômetros. Pensou em decorar agora para o final do ano? Que ainda dá tempo. Você tem que ir para onde? Na Duneli. Voa!